Então é isso aí, maravilha, maravilha pessoal, primeiramente agradecer aí o Valdemar e a família que recebeu a todos aqui com muito carinho, almoço, salgado, bebida gelada, foi fantástico aqui, o torneio transcorreu dentro da perfeita ordem, então agora eu estou aqui, e outra, agradecer a você que participou da live, deu like, agradeceu o canal e está nos acompanhando até esse momento. Então agora nós vamos fazer a entrega dos treinos, terceiro colocado, o nosso amigo Wesley, que fez a presença aqui, de Cornelio, maravilha, maravilha estar de volta, estar de volta nos torneios, que é um grande companheiro, ele veio juntamente com o Varley, o Muriak e o Cabeça, beleza? O Elvi de Cornelio para o Coppe, terceiro lugar. Sempre conosco. O Anjo da Rê na bola, o Bebeu. O Bebeu está bonzinho. O Bebeu não, mas o Bebeu está muito barato. Agora, dando sequência à entrega, vamos entregar aqui para o segundo colocado, que é meu amigo Maradona, jogou muito bem, jogou muito bem. Aí, encontrou uma peneira pela frente, que eu não tenho dinheiro. Então, parabéns Maradona, participe sempre e é isso aí. Maradona, segundo lugar, viu, garoto? Vai, velho. Agora, o menino aqui é o mais fortinho da nossa região, o Muga, maravilha estará participando, jogou muito bem e batou uma bola fantástica aí. E ele falou, pode filmar e bater palminha, a bola foi lá e caiu com duas cabelas lá no campo. Parabéns, Hugo, participe sempre. Aí, obrigado, campeão. Obrigado, sei, sei, cara. Os próximos treinos têm que pagar dobrados, hein? É, pode pagar quanto tempo. Aí, galera, o Hugo é campeão do Luz. Vocês não fiquem falando assim, não, senão o Hugo vai começar a cobrar treino de arrela. É isso aí, Valdemar, parabéns pela receptividade. O torneio transcorreu na perfeita ordem e sempre que possível eu venho fazer presente aqui nos torneios que você aqui realizar. E aqui é muito bom que a família faz um almoço maravilhoso, bons salgados, bebidas geladas. E é isso aí, Valdemar, que é só a arena nota 10. Ô, Paulo, preste desculpa aí, interrompendo aí o seu Pedro. É o seguinte, eu fico em casa assistindo todo sábado, todo domingo, vocês nas lives, tudo, aqui de Londrina. Então, eu peço aí vocês aí que gostam de receber o pessoal aqui de Londrina. Pessoal, para com esse negócio de regra limpa. Coloca regra suja, castiga o duplo e sai o menor. Não tem problema, os jogadores se entendem aqui. Para com esse negócio, a mentalidade de hoje é regra suja, pessoal. Então, os dois jogadores que se matem na mesa. Mas esse negócio de regra limpa, esquece. Beleza? Valeu. Valeu, velho. Palavras finais aí do campeão Guga. Grande Guga. A gente levou uma soartinha hoje, mas obrigado pela recepção, né, velho. Aí, tamo junto. Obrigado mesmo. Valeu. Pode, é um agradecimento aí, final da galera. Agradecer primeiramente a Deus, minha família, que tá sempre dando a força. Canal Sinucas Brasil, que a gente tá sempre crescendo aí. Ao Messi, Paranabaí, que fez a entrega aí. A todos que vieram, compareceram. Grande mega torneio. César Cachoeira, Vulo Panceta, fortaleceu as mesas para nós. Bilares Londrina. Obrigado, pessoal. Agradeço. Tá aí. O campeão vai agradecer. Bilares Londrina. Beto Sinuca. 28 dos Papaguara. Bahá, Isoprinho. Vai, Cibola Motos. Obrigado aqui pelo apoio, meu amigo. Bilares Londrina. Polaco. Valeu, galera. Até a próxima. Valeu. Valeu.